Fala galera, boa noite a todos, terceiro vídeo do dia de hoje para trazer informações importantes, né, Botafogo que está no mercado, galera, o mercado da bola do Botafogo não parou. Antes de a gente falar sobre isso, se inscreva aqui no canal e corre lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp e lá está ocorrendo o sorteio de uma camisa oficial do Botafogo, então se inscreva aqui no canal e corre lá no meu Instagram. Cara, o Botafogo segue atento no mercado, né, a gente já trouxe notícias sobre Vitinho, a gente já trouxe notícias sobre Gustavo Scarpa, hoje teve o Igor Gomes, né, zagueiro do Barcelona B, e o Botafogo está no mercado da bola. Não se surpreenda se o Botafogo fechar contratações para o meio do ano e até mesmo para o final do ano. A gente vive uma nova fase, a gente vive uma nova era, eu fico feliz em trazer essas notícias para vocês, porque todo jogo do Botafogo é uma animação, né, todo jogo do Botafogo, o Botafogo vai jogar no campeonato brasileiro. A gente está animado para ir no estádio Newton Santos ou aonde for, em Goiás, em Brasília, porque há uma perspectiva de coisas boas. Quanto tempo a gente não faz uma partida com o Vincent, quando a gente fez com o Ceilândia? Então a gente vive uma nova fase, olhando para um treinador que sabe gerir, né, sabe esquema tático, sabe, tem conhecimento, não é barroquês, não é os que já passaram aqui no futebol do Botafogo, que não vou nem citar o nome, porque também não sei antiético, mas o Botafogo segue atento no mercado da bola e isso é muito importante. Valeu, tamo junto, se inscreva no canal. Fui!